Eu quero inicialmente aqui parabenizar os 15 vereadores que estão atentos às necessidades da nossa população. Hoje nós aprovamos aqui mais de 200 requerimentos. Isso mostra que os vereadores têm visitado as comunidades, têm visitado os bairros da nossa cidade e acima de tudo ouvindo a nossa população e apresentando esses requerimentos que nada mais é do que o pedido aí da nossa população ao vereador. Eu tive a oportunidade de apresentar hoje dois requerimentos. Um é da contratação de um especialista de trânsito. Nós sabemos que o trânsito na nossa cidade, principalmente aqui na área central, está caótico. As pessoas têm reclamado a falta de estacionamento, um número muito grande de veículos, de bicicletas, de motocicletas. Então nada mais prático do que contratar um especialista de trânsito para que faça o levantamento de um grande projeto dessas devidas melhorias, que com certeza trará mais qualidade de vida e acima de tudo mais segurança à nossa população. Então a gente espera que isso seja feito por parte do Poder Executivo. Algumas ruas a gente observa que precisa que seja estacionado o carro apenas de um lado para dar mais espaço para que os carros transitam com segurança, segurança para os pedestres. A gente espera que esse requerimento seja atendido por parte do Executivo. E o outro requerimento que eu quero aqui destacar é a internet gratuita nas praças para a nossa população. Nós sabemos aí que hoje praticamente ninguém vive mais sem a tecnologia, sem as redes sociais. Então a gente, e nem todas as pessoas, tem condição de ter a internet em casa. Principalmente próximo aos bancos. A gente sabe aí que hoje através de um simples celular você envia documentos, fotos de documentos, envia e-mails. E a gente gostaria que iniciasse, pelo menos na Praça da Prefeitura, que é muito próximo aos bancos, que colocasse lá o projeto que chama Cidade Inteligente, que através do Wi-Fi possa oferecer internet gratuita para a nossa população. E se der certo, possa disponibilizar nas outras praças da nossa cidade. Porque às vezes ao sair do banco, ao sair do escritório, não tem internet. E passando perto de uma praça consegue enviar esses documentos e resolver o seu problema. A gente espera aí que não só os requerimentos desse vereador, mas de todos os vereadores sejam atendidos pelo Executivo, porque com certeza são os anseios aí da nossa população.